Cansaço mental. Por que acontece esse cansaço mental? O cansaço mental acontece quando você, por exemplo, você não trabalha num processo automático. O cérebro foi preparado para trabalhar de forma automática. Você já imaginou, por exemplo, se tudo que você fosse fazer na vida, você fosse fazer, por exemplo, pensando no que você vai fazer? Você já imaginou o desespero que seria isso? Por exemplo, você dirige um carro. Todo mundo que tem um carro, dirige um carro. Você pensa para dirigir? Só quando está aprendendo. Perfeito? Então, ou seja, 95% de tudo que nós fazemos é comportamento já automatizado. Já está automatizado. Então, guarde isso, porque isso é muito importante quando a gente for falar de santificação. Ok. Esse é um dado importante. 95% já está automatizado. IAG. Juntos avançaremos.